Olá pessoal, este é o nosso canal. Este áudio irá apresentar qual é o nosso objetivo. Se você ouvir algo errado, não se preocupe, porque a prática leva à perfeição. Creio que Deus está no controle de todas as coisas. No entanto, isso não é fácil. Nosso objetivo é falar sobre Jesus para as nações. Mesmo que o inglês não seja muito perfeito. Mas o Jesus que eu falo é... Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Não se envergonha de Deus. Mas acredite no seu potencial. Seja você mesmo. E não olhe para trás. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Obrigado.